Já não sei o que é amor O que eu sei no meu coração Eu só sei esse amor Viva, eu não sei dizer não Cê te ouve, me dá um desejo do gosto Doce do seu beijo, me acalma Quando você vem me tocar Chega a pé, minha cabeça gira a sua voz É uma poesia, um beijo Pra fazer meu mundo parar E te amar Hoje estou enamorado por ti E não sei como explicar Esse amor que vem de dentro E volta a me sentir Eu só sei te amar Hoje estou enamorado por ti E não sei como explicar Esse amor que vem de dentro E volta a me sentir Eu só sei te amar Eu só sei te amar Eu só sei te amar Te amar Eduardo Costa É, mas eu Ultimamente eu não tenho ouvido muito É coisa... É coisa...